O governo revisou a sua previsão inicial para o salário mínimo do ano que vem. Entenda com a gente o motivo do valor proposto para 2021 em um minuto. A expectativa do governo é que o salário mínimo seja de R$ 1.088,00 em 2021. Isso é um acréscimo de R$ 21,00 em relação à previsão anterior, feita em agosto. A mudança acontece por conta da revisão da projeção da inflação medida pelo INPC. Na reta final de 2020, a projeção acelerou e a estimativa é que o indicador feche o ano em 4,1%. Em agosto, a previsão era que o INPC encerraria 2020 em 2,09%. A mudança acontece após a alta no preço dos alimentos no segundo semestre. Com isso, o salário mínimo não terá um ganho real, apenas irá recompor a inflação. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.045,00. Isso acontece porque o país passou a reajustar o salário mínimo apenas com inflação em 2019. De 2011 a 2018, o piso nacional era reajustado pela inflação, somada à variação do PIB registrado dois anos antes. De acordo com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, cada R$ 1,00 aumentado no salário mínimo representa uma despesa pública de R$ 305 milhões. Isso porque o valor serve como base para benefícios previdenciários e assistenciais. Quer saber mais sobre o salário mínimo e o projeto de lei de diretrizes orçamentárias? Então, siga acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!